Você vai gravar? Ah, então vou botar pra gravar aqui agora E fala, bela da beleza Que eu queria te trazer no vídeo comentado Pra vocês aqui, de DayZ E eu me perdi de você, Bia Fica parada Que eu te achei? Vem cá, vem cá, esse cara vai matar a gente Deixa eu comer um pão aqui Vem, me sei que eu Que eu te achei? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não sei de onde, espera aí que eu tô ocupada Vai, Marcos, pega ele. Não, não, pega não, ele pediu o pai, ele pediu o pai Ai, chapou Passa o esquipo aí, mano Ero, erotron, be, erotron, be Ero, tron, be Ero, tron, be Ero, tron, be Pô, mano, toda hora que começa a gravar os caras Entra aqui no quarto, banco de pela da puta Mais... Ver Pedro, filho Fala nada, né? E aí, beleza? Peraí, ó Ó Começo Cadê? Eu não ganhei Não, ele catou o doce Ela e ele lá aqui Então vamo, vamo pro nether aí É o pôr amigo meu aqui na conta Beleza, só não põe muita gente Mas só um amigo Liga pra ele Botou ele aí? Uhum Pra uma Se recuperar vida Ó, ainda tem uma sopa Essa espada de Dima aí, boladona Peraí Ei, escrevi que não foi Eita Pega, pega os dois Tó Não, deixa eu amar Tá ali atrás Ó, um caralhinho, um caralhinho atrás Ali atrás Ela catou... Ela catou de novo Ela tá com doce Toma Pega aqui, espada Peraí Ah, tem um caralho Ah, desvertei Meio coração Ai, ele pulou na água Tó Espera aí Espada Tem um cara aqui subindo o capacete de ferro Peguei ele Ixi, deu pra espada de Dima ali atrás Se ele catar, tá Fudeu Ele catou Ai, passa na frente não Acertei Tá com cinco de vida Um tempo, um mato Ele é boa na água, sabia Ah, mas eu vou atrás Minha espada de Dima, tio Ixi, o de esquerda tá ali, velho Vip Tem vip Ai, ó Me acertando Aí, peguei Matou o cara? Aham Peguei a espada de Dima, pelo menos Beleza Ai, ó o de esquerda, não sei, vou matar aí Tem um vip Tem um vip aqui me matando Eu sei, eu sei, eu sei se estou indo nele Mergulha, 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 mergulha 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 Só pegar um que tem aqui Alguém tem doze, velho? Nossa, tem uma espada de doze aqui pra... Eu te dou umas espadas de doze Oh, não, é bala de doze Ah, tá Tô com sete pecs, mano Não subi Peraí, já tô indo Não, é ela Ela não tem micro aí? Não, não Não tá Tá sem Tá, já tô indo aí Tá usando textura? Eu tô Matou 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 ele Matou ele? Não, ele tá mergulhando Tem um cara fora, mergulhando Vou catar ele por baixo Ah, eu tô sem L11, senão esses bichos aí tava no sol Tem bala de L11? Tem, bala eu tenho no baú Deixa eu dar uma aliança Deixa eu chegar aqui Só tu chutar aqui Eu tô com plotme, cara Só que meu amigo não tá um Ah, você tem plotme? Tenho com meu amigo É bom, ele é VIP? É Nossa, então agora aqui Ih, foi nela Matou 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 Tô chegando já Descola uma L11 Tô pulando aí, ó Tem um cara aqui Ah não, você, né? Marcos Não, você é esse daqui Ó o cara ali Eu tô falando que ele é ali O Marcelo Tá, vou lá com a vida Ah, deixa Tem nada mesmo Cadê o Marcos? Ela morreu Ele ou ela morreu Pera aí Fui tentar ajudar Matou o cara Ele, seu amigo Não consegue entrar na conf Você tem que adicionar ele Tá, pera aí Vou ajudar a conf O Marcos vem Vem vindo Dá o arp 5 E só vem vindo reto Até você achar uma ponte aí Assim Manda Deixa eu adicionar esse bicho aqui Ou dá 6 Ele vai dar 6 E vai naquela parede É esse Vai pela parede O arp 6 e vem pela parede Tem um cara aí embaixo Ele vai te matar, vai te matar, vai te matar Vê Ah não, você já André, pina daqui Caralho Matei Rei da buceta Qual o nome do cara? Rei da buceta Pera aí Esse parkour é fácil Ele tá aqui, ele tá aqui embaixo Ele tá mergulhando Ele acha que eu vou até ele lá no fundo do mar Ah, velho, eu quero Quero um PVPzinho pra eu gravar, velho Tá gravando? Tava Até as crianças chegarem no meu quarto Pode Pode Só não quero o André porque o bicho não cala a boca, velho Cadê tu? Já subi Eu não, não consigo subir Tô dando Tô dando Não que errei esse sparkour, velho Tô dando Tô dando Vou aqui No FPS tá 125 Meu tá, tá 80 Isso aqui tá voltando pra trás, essa porra Quando eu voltar pra gravar, ele vai baixar pra 40 Pera aí Pera aí Dá pra respawn Dá pra respawn Dá pra respawn Pra respawn? Pra pegar o canto? Marcos É Oxe, Marcos, tu morreu de novo Pera aí, tenta colocar pra frente Vem pro spawn Marcos Marcos Pera, 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 pera Aqui, ó Vem cá O Alfa nem tem microfone, por isso que eu decredito Bora no Warp End ali, velho Põe o Alfa, velho Vem cá Marcos Marcos Você tem que mandar pra ele Pera, eu vou colocar O contato pra ele Vem cá, Marcos Ah, tá adiantando Adicionei ele, ó Espírito X